Justiça sim, assassina não! Dezenas de pessoas marcharam em direção à cidade da polícia com cartazes que pediam justiça e um apelo. Parem de nos matar! O protesto aconteceu na manhã desta sexta-feira, um dia após a operação da polícia civil, que deixou 25 mortos, entre eles um policial, na favela do Jacarezinho. A ação é considerada a mais letal da história do estado do Rio. Em visita ao Jacarezinho, defensores públicos se disseram impressionados com o que viram e ouviram. Sangue por toda parte e centenas de cápsulas espalhadas em becos e vielas da comunidade. Além dos muros e portas cravejados de balas, eles contaram que estiveram em um cômodo repleto de sangue e com partes de corpos espalhados. Numa segunda casa, havia uma criança de 8 anos. Um rapaz foi executado no quarto dela. A família viu essa execução. A cama da criança estava encharcada numa poça de sangue, inclusive com a coberta dela. Na manhã desta sexta-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou que todas as vítimas eram homens. No grupo, um jovem de 18 anos e outro de 19. Dez deles tinham entre 18 e 30 anos. A comissão está recebendo vários materiais, como o relato de parentes de mortos e vídeos. A OAB pretende ainda recorrer a organizações internacionais contra o Estado do Rio. A Operação da Polícia Civil teve como alvo uma organização criminosa que atua no Jacarezinho e que seria responsável por homicídios, roubos, sequestros de trens e o aliciamento de crianças para atuarem no tráfico local. O confronto durou mais de oito horas. Legenda Adriana Zanotto